Linha de alarme Spadlock S, modelo Moto S e Moto XS. Gravando o controle remoto, acione a chave de ignição 4 vezes. Aguarde o bip informando a entrada do código. Aperte o botão pânico por 1 segundo, aguardando o alarme confirmar com 2 bips. Agora é só você testar a funcionalidade do novo controle remoto. Testando a sensibilidade do sensor de inclinação por acelerômetro na moto. Durante o período de 30 segundos, se você balançar a moto, haverá bips indicando que o sensor está sendo acionado. Após os 30 segundos, o alarme irá disparar. Desativando o alarme com o código de segurança. Com o alarme disparado, entre com o código de segurança. No caso deste produto, é 33 e aguarde a confirmação ao final com 2 bips e o cessar do disparo do alarme. Programando o controle remoto para funcionamento por presença. Com a ignição da moto desligada, pressione o asterístico pânico e o cadeado fechado ligar por 10 segundos e aguarde a moto confirmar com 3 bips. Para desativar a função presença de um controle e o alarme, você tem que pressionar o botão asterístico e o cadeadinho aberto desliga por 10 segundos até o alarme confirmar com 6 bips. Testando a distância do controle remoto por presença. Com a ignição ligada, pressione a tecla asterístico até a moto emitir um bip a cada 20 segundos. Você vai se afastando da moto até o momento que ela não responde mais. Nesse instante, você sabe a distância do controle remoto de presença. Testando o sistema de anti-assalto por presença. Ligue a moto e mantenha no neutro. Afaste-se da moto com controle remoto de presença até a distância fora do seu alcance. O alarme começará a procurar pelo controle remoto. Caso o controle remoto de presença esteja fora do alcance do alarme e não seja localizado em até 2 minutos e meio, a sirene emitirá bips curtos diferentes do disparo normal do alarme, durante 15 segundos. Com o ciclo completo, 2 minutos e meio de busca, mais 15 segundos de alerta, o alarme disparará e fará o bloqueio da moto. Usando a chave master. Caso você tenha instalado um botão auxiliar no fio preto e branco do alarme, você pode introduzir a senha digital personalizada da mesma forma que você faz com a chave de ignição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho